Olá pessoal, aqui é o Sensei André, professor da oficina de cara de novo, no projeto de educação complementar a integridade de aerossol, vamos para mais uma videoaula, na aula anterior passei para vocês o que vão catar no Jukou, passei duas etapas, contando, falando os golpes e depois com a contagem do tempo correto, lembrar sempre que todos os catars devem ser aplicados com boa postura, velocidade, força, respiração correta, samshin, olhar correto, muito cuidado com o Ingunsen, que é a direção do catar, então todas essas exigências de você executar, que são o que você faça no campo catar, uma boa base, uma definição do movimento, principalmente quando tem sequências, um, dois, três, eu penso que é melhor que você faça pausado, mas que você defina o movimento, que você só passar pelo movimento, fazer de qualquer jeito, ok? Vou passar para vocês agora, uma noção básica da aplicação do que o catar no Jukou, para você usar a imaginação aí, porque nós estamos treinando sozinhos, né, devido ao distanciamento social, mas eu vou falar de uma forma bem lúdica para que você entenda o que você está fazendo, ok? Então vamos lá. Toda defesa pessoal, o que o catar no Jukou, ele é praticado com a perna paralela, com a perna ao lado da outra, ok? Toda vez que você começa uma técnica de defesa pessoal, é necessário que você dê um passo para trás, para você entrar em uma base instável, né, instável, uma base que te dê instabilidade, porque se você tiver com as pernas paralelas e a pessoa te der o returrão, você vai se desequilibrar e cair para trás, ok? Então nós sempre colocamos uma perna para trás. Vocês sempre, por que eu não posso colocar a perna para frente? Porque o principal problema de um praticante de arte marcial é deter conflito. Então nós não vamos provocar o conflito, nós vamos evitar ele, tentar administrar o conflito. A partir do momento que você perde a possibilidade de administrar aquela situação, de se proteger, de proteger a sua integridade física, aí você pode usar técnicas de defesa para poder se defender, ok? Se necessário, no caso, no extremo, aí você ataca. Então, coloca uma perna para trás, né, imagina que a pessoa está discutindo com você, se você der um passo para frente, ela vai entender isso como um ato agressivo que vai te atacar. Se você der um passo para trás, vai ser natural, ok? Que roca-tane de boa que começa? De odã a guia o quê? Né? Então, lembra que eu falei, vamos lá na sua imaginação aí. Coloquei um passo para trás, abaixei o braço, né? Ou posso fazer, né, o movimento, deixa disso, né? Que ele é um movimento de calma para a pessoa, se você perceber que a pessoa vai me atacar. O movimento de odã o quê? Ele pode ser para proteger de um ataque superior, que venha de cima para baixo, né? Pode ser com um objeto ou um soco, né? Pessoas que não têm técnica de arte marcial, dá um soco circular, né? Bate aquele soco jogado de qualquer jeito. Então, você deu um passo para trás, defendeu. O segundo de odã o quê? Ele pode ser uma alavanca de pescoço, você tira o braço e entra com o de odã o quê no pescoço. Ok? Vou fazer em lateral, né? O de odã o quê? Peguei o pescoço. Alavanca de pescoço, tá? Então, o de odã o quê? Yoko o quê? Tá? Soco na altura do abdômen ou algum objeto que venha de machucar. Giro. Yoko o quê? Tirei o corpo para fora, né? Útil o quê na sequência, chave de braço. Ok? Então, presta atenção. Vê o movimento. Yoko o quê? Útil o quê? Yoko o quê? Útil o quê? Tá? Tá? Ou chave de braço. Um. Né? Para ver o braço da pessoa, girei. Útil o quê? Também pode ser. É... Gedan-barai. Gedan-barai. Gedan-barai, ele serve tanto para a defesa do chute, ok? Ou quanto para um ataque genital, embaixo, tá? O Gedan-barai. Ou também uma possível projeção, né? A pessoa jogou a perna de um chute frontal, defendeu o quê? Projetou a pessoa ao chão. Também pode. Você pode ganchear a perna da pessoa usando o Gedan-barai no princípio, ok? Isso a gente vê no catarro, chamado Bassaidá. É... Chute ou o quê? Chute ou o quê? Ele pode ser defesa, ataque de moço, tá? E aí o japonês vai com a mão mais em frente, batendo. Tem show. A palma da mão, né? Aqui embaixo, essa parte mais rígida, né? Aqui tem um punho com um apoio com o vaso. Bater na altura do nariz. De baixo pra cima. É... Testa. Maçã no rosto. É... Se eu girar o chute lateral, posso usar a garganta, o pescoço. Por isso que a aplicação do catarro, quando ele tem a mão aberta, ele é muito metal, né? Ele machuca, porque normalmente é o olho gargando de partes muito sensíveis, tá? Então, essa é a parte do chute ou o quê? Chute ou o quê? Eu posso complementar ele chutando. Ele deu soco. Chute ou o quê? Defendi. Posso entrar com o impi. Braço. Se eu tiver dentro da parte da pessoa, o impi. Pescoço, né? Queixo. Lateral. Também. Cotovelo. Pescoço. É... Se eu entrar na base do curso, eu posso entrar plexo solar, que é aqui. Né? Esse é o cinto do meio do peito. Tá? Então, cotovelo. Também. Além da mão aberta, o cotovelo também é muito metal. Então, queixo, né? Garganta, nariz. Nariz, garganta, queixo, plexo solar, cotovelo. Ok? É... Base do curso. Quando eu entro na base do curso, em algum canal, normalmente é projeção. Você derrubou essa pessoa ao chão, né? Ou também você pode estar saindo de algum agarrão também. Isso não te agarrou, por trás você soltou o corpo pra poder se desprender daquela força e projetar no chão. Mas você percebe que o que é o catarro de boa, é... Você desce... Né? Um, dois, e aí depois você desce aqui. Aqui você tá golpeando a pessoa ao chão. Quer dizer que você projetou ela. Ok? É... Cruzou. A pessoa agarrou o seu braço com as duas mãos. Girou por dentro do braço dela. Soltou. Né? Maíguia. Tá? Segurou. Girou. Pegou. Maíguia. Tá? Tem o chute frontal. É o chute lateral. O mal macho, né? Que você pode sair do lado e voltar chutando. No final tem o zuki. Zuki. Tá? Esse é soco, soco. Também pode dar sequência aqui. Agarrou, tirou e você dá o soco. Pra se desvencilhar, pra soltar totalmente o agarrado da pessoa. Ok? É... Eu sei que fica um pouquinho baralhado, mas pra quem fez o kata, pra quem aprendeu a fazer o kata, consegue ter uma luta imaginária na sua mente, na sua cabeça, e vem treinando os videoaulas até aqui. E aí você consegue entender um pouquinho porquê que ele faz esses movimentos. Ok? Lembrando que o sensei não fez o movimento com o parceiro, até pra não estimular vocês a ficar treinando em casa com a menina, pra não correr o risco de machucar, né? E também pra respeitar esse distanciamento social que nós estamos, que já estamos no final, se Deus quiser. O ano que vem, logo estaremos de volta com a vacina e tudo mais. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Vamos pra próxima videoaula. Aí tá bom? Eu esqueço. Us.